Muito bem. Então, no ciclo digestivo do Ayurveda, a gente tem a seguinte dinâmica. Primeiro, o Kafa entra no estado de, que é traduzido nos livros no geral de Akumu, ok? De Chaya ou Sanchaya. Aí quando ele entra no estado de, para a Copa, que é no geral traduzido como agravamento, o Pita embaixo começa a entrar no estado de Chaya, de Akumu. Aí esse estado de acúmulo do Pita, teoricamente, deve fazer com que as gunas de Kafa diminuam e as gunas de Kafa indo subindo, vai fazendo com que o Kafa entre em Prashama. Anota essa palavra aqui, hoje ela vai ser bem importante. Prashama significa, no geral, nos livros da gente, de apaziguamento. Ou seja, sempre um acúmulo de algum do que está vindo depois vai causar o chama, vai causar o apaziguamento do seguinte, no caso do Pita. Esse gráfico subiu, o Pita chegou em Prashama, o Vata em Chaya vai fazer o Prashama do Pita e aí o Copa do Vata vai ser diminuído pelo Chaya de novo do outro Kafa que vai vir depois, ok? E assim a nave vai. Então, o ciclo digestivo do Ayurveda, do Kafa, Pita e Vata, ele tem uma noção intrínseca de que Kafa, Pita e Vata aumentam dentro do costa, dentro do nosso tubo digestivo para que a digestão seja feita, ok? E se você não põe de novo o Kafa na ordem, você fica fazendo jejum, etc, o Vata vai aumentando, você tem que tomar cuidado, porque se você não está botando de novo o Kafa e ligando o sistema digestivo, quem fica no último ali é o Vata e por isso que o Ayurveda toma muito cuidado com como é que é o processo de jejum da pessoa, porque na perspectiva do Ayurveda, um Kafa depois vem para, digamos, acalmar, para fazer o Prashama do Vata anterior, ok? Então, anota aí, por favor, isso é o ciclo fisiológico do Ayurveda, ok? O ciclo fisiológico, ele envolve três palavras, Chaya, Kopa e Prashama, ou Sanchaya, para Kopa e para Chama, ok? Se depois do Chaya e para Kopa vem uma outra palavra que é o Prashama, a gente vai entrar num outro ciclo, no ciclo fisiopatológico do Ayurveda. Esse ciclo fisiopatológico do Ayurveda vai ter seis etapas e não só três, que vai ser chamado de Shat Kriya Kala ou de Samprapti, que é o nosso tema aqui, ok? Então, dentro do processo de uma perturbação virar uma doença, em vez de a sua fisiologia conseguir fazer com que o Kafa ou o Pito ou o Vata abaixasse de volta para dentro do corpo, ele fica a solta no sistema digestivo, chacoalhando, bagunçando o sistema digestivo, e isso faz com que você, tipo, fique chacoalhando um copo de liquidificador que está cheio, o negócio derrama para fora, ok? Então, o Prashara, que é o terceiro estado, é o estado onde ou o Vata, ou o Pito, ou o Kafa é empurrado por Vata para fora do sistema digestivo. Esse é o terceiro estado. Tem um vídeo lá na playlist que é o terceiro e o quarto estado de fisiologia... o terceiro e o quarto níveis de agravamento ou de perturbação fisiológica, que vai ser os que a gente vai ir descrevendo aqui. Mas, entenda que, na perspectiva do Ayurveda, não tem muita falta de pita, falta de Kafa, falta de Vata como sendo problema, porque o problema é causado, no entendimento do Ayurveda, a partir de um nível gástrico. Você digeriu, você necessariamente convocou para o sistema digestivo, Kafa, Pita e Vata, para eles moverem a digestão junto com o águia. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, para você digerir, você tem que aumentar Kafa, Pita e Vata dentro do teu sistema digestivo. E isso é a causa de que depois eles podem derrapar e cair de bunda, derrapar e cair de cabeça, derrapar e cair qualquer coisa. Mas eles não vão, digamos assim, ficar parados. Por que eles não ficam parados e por que eles não ficam em falta no geral? Porque o ciclo digestivo do Ayurveda aumenta Kafa, Pita e Vata dentro do corpo. Só em casos de a pessoa estar perdendo sangue, etc. O Ayurveda descreve sintomas de Kafa, Pita e Vata em estado de Kshaya, em estado de perda. Ok? Se o teu corpo, se os teus dados não estão vazando, se o teu corpo não está, digamos assim, sendo ferido, a tendência natural do Ayurveda é que você tenha um estado de aumento de Vata-Pita e Kafa como sendo causa da doença. E não a falta, a ausência de Vata-Pita e Kafa. De novo, por quê? Porque no sistema digestivo isso é uma mola propulsora para cima e não para baixo da coisa. Por exemplo, no planeta Terra, se você deixar uma coisa solta, ela vai ir para baixo. É uma tendência natural ela ir para baixo, a não ser que ela caia num trampolim e ela volte para cima. Mas entenda, qualquer coisa que você está na Terra, a gravidade, por natureza, vai puxar ele para baixo. Da mesma forma, o Ayurveda entende que Vata-Pita e Kafa, por natureza, vão ser empurrados para cima pela digestão. Ok? Até aqui? E aí, nesse outro lugar, que são essas etapas do processo fisiopatológico, elas podem acontecer tanto por Vata-Pita ou quanto Kafa, mas elas vão acontecer no terceiro, onde o sistema deveria puxar o freio, em vez de puxar o freio, ele está acelerando. E esse processo de acelerar está fazendo com que a parede do tubo digestivo não aguente mais o Vata-Pita e Kafa dentro dele e ele exploda para o plasma. Ele vaze para o Rasa e para o Racta, para o sangue. Ok? E ele começa a circular pelo nosso sistema, já atacando a nossa pele, porque a pele é, digamos assim, a manifestação externa do Rasa-Racta, desse nível fisiológico mais superficial. Esse é o terceiro estado, estágio do Samprath, para a Sara. Ok? O quarto é Stana-Sansraia, onde esse Vata-Pita e Kafa vai ficar circulando pelos dados, a partir do Rasa-Racta, e onde ele encontrar algum dado que esteja com baixo nível de odias, ele vai botar o pé de cabra ali, forçar a porta do carro e arrombar aquele carro. Ok? Ele vai, digamos assim, bater em todos os dados, mas onde tiver policial de odias impedindo que ele invada, ele vai bloquear aquilo. Onde o policial do odias estiver fraco, eu já escrevo os nomes, não se preocupe, só um segundo. O vilão, né, esse Vata-Pita e Kafa perturbado, seja ele com ama ou sem ama, etc., não importa, do ponto de vista das doenças mais modernas, que não é do tipo a pessoa tomou um tiro de arma ou qualquer coisa, qualquer perturbação fisiopatológica que não for externa, vai ter, no geral, a ama acompanhada. Mas isso não é necessário que tenha ama para ter doença. Ok? Por exemplo, se a pessoa levou um tiro ou uma flechada ou qualquer coisa que seja, ele pode entrar nesse processo sem estar com ama. É um estado de nirama dos, mas deixa isso por enquanto um pouco de lado. Vamos só pegar o conceito da roda da montanha russa como um todo. Aí, nesse quarto estádio, o Vata-Pita e Kafa, circulando por todo o sistema, pelo Rasa-Rakta, ele está batendo nas portas para ver onde ele vai conseguir arrombar. E onde ele conseguiu o lugar, Stana, se alojar, Samusraya, ele vai começar a fazer com que aquele dato fique perturbado. Então, você vai ter uma perturbação de ou Vata, ou Pita, ou Kafa, e ou, em um dato. Ok? É o momento onde, digamos assim, o cara já não está mais vendendo droga como um aviãozinho do traficante, ele já começou a formar uma boca de fumo ali. Ele já controla uma área que não era para ele controlar. Ok? Mas ele ainda não comanda a favela inteira. Ok? Ele afeta uma parte do sistema, mas esse sistema, ele, digamos, ainda não está tendo a capacidade de atacar a, digamos assim, a favela inteira ou a sociedade inteira. Esse é o quarto estado. Ok? Desse ciclo fisiopatológico onde são seis. Nesse quarto estado, do ponto de vista técnico do Ayurveda, vai ter um treco muito importante chamado Purvarupa. Purvarupa são sinais de que o teu corpo já está perdendo saúde. O teu corpo já não está funcionando direito, mas você ainda não está completamente doente. É como aqui na nossa medicina ocidental, a gente chama de pré-diabetes, sabe? Você está propenso a ter um acidente cardiovascular, você está caminhando para a cova, mas você ainda não está doente. Ok? Então, esse quarto estágio, no Ayurveda, a gente é muito técnico em todas as doenças, em dizer quais são os purvarupas, quais são os sinais premonitórios de que o sistema já está sendo atacado, mas ele só está tendo um prejuízo, principalmente no nível da função daquilo, por exemplo, respiração é função. E não exatamente no pulmão, pulmão é estrutura. Ok? Então, no quinto estado, que é o estado de viagem, que é o estado de manifestação da doença, não só a respiração está com problema, mas o teu pulmão está atacado também. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa com tuberculose, etc. e tal, ela começa a ter algum grau de respiração mais difícil, ela começa a ter uma dificuldade de se levantar da cama, etc. e tal, isso é um purvarupa, está no quarto lugar, onde a doença já está começando a se manifestar, mas ela ainda não está com o fantasma todo desenhado, sabe? Só tem, digamos assim, a imitar de fuso. Nesse quinto, que é o estado da doença, de fato, é um estado onde a gente tem todos os sintomas daquela doença de uma maneira clara e coesa e consistente, que é o que a nossa medicina chama de doença, hepatite, diabetes, síndrome de Crohn, etc. Ok? Os sintomas mas eles estão juntos temporalmente e de uma forma consistente que o médico fala para você, ah, você não está só com esse sintoma disso, então pode ser que você não esteja. Você está com o quadro sindrômico, tá? Bem definido, esse é o quinto estado. Ok? Que é viacta ou viade, é o estado onde a doença se manifestou com o cara, bigode, de cabelo, ok? Não está só aquele manequim ainda do quarto estado que você olha e fala, isso daqui vai dar, vai dar pau. Ok? E o sexto estado é quando uma doença nem sempre é obrigatório ter o sexto estado, mas um exemplo que é muito fácil de ver isso é assim, por exemplo, a pessoa ficou com diabetes, aí eu não sei se vocês sabem o que é pé de diabetes ou tem um tipo de glaucoma que é um problema de visão por conta do diabetes. Quando a pessoa está com diabetes ela tem muitos problemas de microcirculação, então muitas vezes vai ter que amputar o pé ou o dedo ou qualquer coisa assim porque a circulação ali não está funcionando mais direito ou problema no olho porque o olho também é um lugar com problema de microcirculação muito fácil. Então, quem causou esse problema no olho ou quem causou esse problema no pé foi uma outra doença. Então, esse momento onde uma doença ela, digamos assim, ela continua naquele lugar mas ela também manda o traficante daquela favela para outra para, digamos assim, comandar outra favela também é chamado de estado de multiplicação ou de partição aonde ela manda um foguete para um outro canto e ela começa a fazer uma outra doença em outro canto. Beda. A palavra beda no geral significa quebrar mas nesse contexto ela, ela, não é que ela tipo parou aqui e foi para lá ela continuou aqui e uma parte dela foi lançada para um outro canto chegando lá. Esses seis lugares essas seis etapas na perspectiva do Ayurveda são muito importantes de serem entendidos porque quando você está no estado 1 você tem coisas principalmente para cuidar do agne da pessoa. Quando você está no estado 2 você está evitando que haja muita formação de ama no sistema da pessoa. O primeiro é mais dipa no foco no segundo é mais pachana no terceiro quando vata pitikafa está circulando pelo sistema você vai fazer basicamente snehana e suedana para trazer de volta para o sistema gástrico porque ainda não é necessário fazer tratamentos muito mais fortes. Esses três níveis são níveis mais digamos assim terapêuticos do Ayurveda. No quarto estado você via de regra tem que usar mais medicamentos mesmo que não sejam coisas muito específicas mas a parte da fitoterapia também se torna muito evidente. E no quinto estado além da parte da fitoterapia você provavelmente vai estar precisando fazer um pantiacarma na pessoa. Dificilmente sem um pantiacarma não precisa necessariamente ser o Vamana e o Viretina em cima mas você vai precisar internar a pessoa e fazer um tratamento digamos assim intenso para fazer com que ao mesmo tempo você consiga bater no vata pitikafa que está muito digamos assim torto lá dentro e também fazer com que o corpo não fique completamente desarranjado disso. Quando no Rio Vida a gente faz um tratamento de uma doença a gente sempre está considerando o tratamento como algo que conserta o vata pitikafa que está torto e impede que com o tratamento o outro vata pitikafa fique muito torto. Muito bem. Vamos às dúvidas e escrever o nome da galera. Namastê. Vamos lá galera.